Bem-vindos ao Jurado News, aqui você vai ficar sabendo tudo sobre nada em uma questão mais profunda. Hoje nós falaremos sobre um assunto interessante, sobre o arroz de plástico, sim existe e ele faz mal. Arroz de plástico made in China, a China, segundo a maior economia mundial, tem um histórico recente de contaminação e falsificação de alimentos. Em 2008, um episódio envolvendo leite contaminado com melanina gerou grande polêmica ao redor do mundo. Pelo menos 6 crianças morreram, isso não é bom, e 300 mil passaram mal. Porque também não é bom. Enfim, depois de ingerir essa substância adicionada ao produto lácteo para forjar um teor proteico maior. que não se faz por dinheiro. É, nem quero falar o que eu estou pensando agora. Agora, informes da imprensa de Singapura indicam que algumas indústrias chinesas estão produzindo arroz falso. arroz falso. Arroz falso. Só que faltava agora. A gente já tem tanta coisa falsa nesse mundo. Não, agora é arroz. Entendeu? Arroz. Bom, enfim. De acordo com um artigo do... Ah, não. Estou continuando ali. Agora, informes da imprensa de Singapura indicam que algumas indústrias chinesas estão produzindo arroz falso e vendendo para consumidores desprevenidos. De acordo com um artigo do Weekly Hong Kong, o arroz de imitação é produzido a partir de uma mistura de batatas, batatas doces e resina de plástico industrial. Você entendeu? Resina de plástico. Plástico. Prástico. Segundo o Very Vietnam. Adorei. Um jornal que se chama Very Vietnam. Very paulista. Very São Paulo. Nada a ver, né? Segundo o Very Vietnam, um oficial da associação de restaurantes chineses informou que comer três tigelas desse arroz para os mais fomeados é o equivalente a comer uma sacola plástica. Hum? Tá bom pra você? Corta o arroz e vai direto para o saco plástico que é mais barato. É. 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 Mesma coisa. Continuando aqui. Tem uma foto de uma japonesa, uma chinesa no meio do mundo. Aqui é tudo do natural. Além do plástico, outros inimigos do corpo humano, inimigos do corpo humano, olha que profundo quem escreveu. Outros inimigos do corpo humano podem estar penetrando, penetrando na composição do alimento sem o conhecimento dos consumidores. É claro. Você sabe que se você tem um negócio penetrando ali, você já não vai querer, né? Ou vai, de repente. O relatório publicado na edição desta semana da revista New Century aponta que mais de 10% do arroz produzido na China está contaminado por cadmio. 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 A industrialização do país. A China é um país muito grande. A China industrializou muito rápido. Muita gente. E aí todo mundo acabou se... Se... Né? Se... Dando mal. Outros elementos, como cobre, zinco, chumbo e arsênico, também estão contaminando plantações de arroz em todo o país. Isto lá na China. Pode chegar aqui. Depois de incidentes como estes, muitas empresas dos Estados Unidos estão hesitando, claro, melhor não, em comprar, colocar a sua marca, associar a sua marca a produtos que venham da China ou que contêm ingredientes chineses, convencionais ou orgânicos. Produtos chineses, ingredientes chineses. Nessa semana, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou um certificado orgânico fraudulento produzido por um fornecedor de alimentos não certificado da China. Ou seja, eles fizeram um certificado orgânico fraudulento. Olha, é orgânico, mas não é. O certificado falsificado apresentava grãos não orgânicos, ou seja, não é um grão não orgânico, porque não é orgânico, incluindo soja, milho, trigo e só. Com a certificação orgânica. Os caras colocaram a certificação orgânica, que é aquela que garante que o alimento foi produzido sem pesticidas ou outros agrotóxicos. Agora, pensa bem, a gente vive num mundo onde nem o arroz que a gente come arroz, arroz, coisa imbecil, arroz, nem o arroz é seguro mais. Entendeu? Que dirá, bonitos? Que dirá um hambúrguer do McDonald's? Tenha a sua hora feliz. Ou a uma hamburgueria da sua confiança e coma um hambúrguer que você não sabe nem na onde vem aquela... Enfim, hoje terminamos a nossa pauta de hoje com arroz de plástico. No próximo episódio, seguindo a série, no próximo capítulo, também na novela. Eu não sei, eu vou tomar um gole desse negócio da roda. Até a próxima, no Jornal do Jurado, que antes eu apresentei como Jurado News, vocês escolhem. Jurado News, diretamente do quarto para o mundo. Como isso aqui é um jornal real, eu vou desligar aqui a câmera, com licença. Eu tenho que desligar aqui essa porra do meu botão aqui. Ah, aqui. Achou.